Oi galerinha, estou gravando um vídeo, abrindo os meus presentes do Natal Uhul, vai deixando Bastante like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder mais o vídeo E quem é que está aqui contigo? Kaone Kaone E mamãe E mamãe É, mamãe, está gravando E esse presente quem foi que deu? Vovô, João Tira a bonequinha para mostrar a galerinha que tu ganhou de vovô Ela já abriu, viu galerinha Olha que boneca mais linda Né mãe? E com sapatinho, vem com pratinho, colherinha, está tudo ali dentro da caixinha E esse é o de vovó Neide Vovó Neide que deu Mostra aí o que foi É a roxinha Agora tem que ir abrindo, Kaone, para ajudar, porque ela só faz jogar O shortinho Eita, meu Deus Uma blusinha Kaone é ajudante, viu galerinha? Porque a galerinha só faz jogar Biquini, biquininho, biquininho Biquininho Olha que lindo, tia Olha que lindo o biquini E outro biquini Ai, esse é lindo Olha o que está fazendo É bem diferente, né Kaone? E Um topzinho Bom gosto O de amigo O de amigo, posso abrir? Pode O que foi que amigo deu? Ajuda, Kaone Ajuda, Kaone Ai, que lindo Que lindo E bel, só tem as polis, né tia? É, deixa eu ver Olha que lindo Para brincar com as polis Pode colocar Pode colocar água aqui, ó Para fazer a piscina Ela escorrega Depois a gente vai abrir, viu galerinha? Para ver ela brincando, ó Escorrega por aqui E tem que botar um bar aqui Aí sai a água Que massa Você gostou, mãe? Dá obrigado, amigo Obrigado, amigo Obrigado a vovó Obrigado a A Duda A Duda Foi a Dudinha também que escolheu E esse aí foi Papai Noel O que foi que tu pediu a Papai Noel? Tu pediu um alô a Papai Noel Será que ele deu alô? Tu acha? Pede ajuda, Kaone, pra abrir, vai Rasga o saco Ô mãe Eita Pera aí, menina Então, não te ajuda Ai Quer pegar a tesoura ou não só? Não, não precisa Eu já Já estou conseguindo Já conseguindo? Tá conseguindo? Já estou conseguindo Calma E aí, Dudinha? Uhul, galerinha E Dudinha Tá de neném, galerinha Ela vai ter bebê Uhul Ela fica assim, ó Brancinha Rasga, mulher Pode rasgar Depois de 10 mil anos Agora Agora sim Meu Deus Meu Deus Mamãe Tu já quer abrir Tem que cortar Deixa eu pegar a tesoura Galeria, antes da gente abrir Essa aqui Essa maletinha da LOL Bela vai mostrar O que papai e mamãe Deu a ela Ai meu Deus Pera aí Oi, Caramelo Caramelo, o Caramelo também veio, viu, galerinha O que papai foi Cadê Bela? Olha o que papai E mamãe deu a ela, galerinha Uma piscina E é daquela da grande É, acho que é 4 mil litros Sei lá E aqui é a capinha, galerinha A capinha dela Cadê, mãe? Mostra aí a capinha Oxe, uma capinha preta É, pra quando a gente montar Pra não ficar caindo sujeira Aí tem a capinha Que lindo Pra quando o Caramelo for lá pra casa, né Quando o Caramelo for também Tomar banho de piscina, né, mãe? É Bora Vamos, Caramelo Vamos Precisa de uma tesoura, né? Certo? Certo Cadê a tesoura? Todo mundo já tá aqui, galerinha Atacando Atacando Galerinha Então, se vocês querem Que Bela Abra esse Essa maletinha da LOL Deixa bastante like E acompanha no próximo vídeo Certo? Então, deixa O like, Bela Deixa o like, Bela Like Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo